Fala galera, sejam bem-vindos a mais um FATF me explica. Me chamo Maicon Lírio, sou estudante do terceiro período de administração e hoje vou falar um pouco sobre a matéria da contabilidade. A contabilidade é a disciplina que organiza e faz a interpretação das transações financeiras de uma empresa, assim fornecendo dados para uma tomada de decisão. A contabilidade, ela possui três ramificações. Contabilidade gerencial, análise de custos e receitas para auxílio na gestão e tomadas de decisões estratégicas. Contabilidade financeira, relatórios financeiros para análises externas e termos a contabilidade tributária, cálculo e cumprimento das obrigações fiscais da empresa de acordo com as leis tributárias, ou seja, de acordo com a lei do imposto. A importância da contabilidade, tomada de decisões, transparência financeira e conformidade legal, que é fazer com que as empresas cumpram as suas obrigações fiscais de acordo com a legislação. A importância da contabilidade, tomada de decisões, transparência financeira e conformidade legal, que é fazer com que as empresas cumpram as suas obrigações fiscais de acordo com a legislação. Conclusão A contabilidade, ela é fundamental para o sucesso da empresa, pois ela traz uma gestão mais eficiente e eficaz, tornando o crescimento da empresa mais saudável. Conclusão A contabilidade, ela é fundamental para o sucesso da empresa, pois ela traz uma gestão mais eficiente e eficaz, tornando o crescimento da empresa mais saudável. A gente sabe que as suas obrigações fiscais de acordo com a legislação. Obrigado.